Paz do Senhor, crianças! Estamos aqui em mais uma semana para aprender a Palavra de Deus. Hoje vamos aprender a lição de número 9. Antes de começar a nossa aula, vamos fechar o nosso olhinho, falar com o Papai do Céu e agradecer a Ele por todas as bênçãos que têm acontecido na nossa vida, porque a gente está aqui com saúde, porque a nossa família está bem. E mesmo se alguém não estiver bem, você ore para o Papai do Céu, que Ele pode fazer todas as coisas. Vamos fechar o nosso olhinho e orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela minha saúde, pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus amigos. Senhor Jesus, se houver alguma causa impossível, que o Senhor possa entrar com providência e resolver, pois cremos e sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Fica conosco. Amém! Hoje, o tema da nossa lição está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 24, que diz assim, O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e Ele curava todos. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 24. O tema da nossa lição é Jesus ajuda um homem a escutar. A criação de Deus, quando Ele nos criou e criou todas as coisas, Ele fez tudo perfeito. Então, Ele nos deu cinco sentidos. Quem sabe quais são esses sentidos? Para que servem os nossos olhos? Para contemplar e para ver as maravilhas e toda a criação que Ele fez. Ele nos deu dois ouvidos para escutarmos a palavra de Deus. E Ele também nos deu o quê? Quem é que sabe? Ele nos deu a nossa boca. A nossa boca. A gente pode usar ela para falar da palavra de Deus para todas as crianças. Para os nossos coleguinhas na escola, para os nossos familiares que não conhecem a Jesus. Ele também nos deu o quê? Ele também nos deu o nariz. Que esse nariz é para a gente se respirar o ar puro que Ele nos deu. E nos deu o quê? As nossas mãos. Que a gente pode usar ela para carregar a palavra de Deus. A nossa Bíblia. E quem aqui gosta de ouvir o som dos passarinhos? Como é que o passarinho faz? Como é que o cachorro faz? Qual o som que ele faz? E como é o som que o gatinho faz? É muito bom a gente ouvir todos esses sons. É muito bom a gente louvar a Deus também. E ouvir a palavra de Deus. Mas, quando Jesus, Ele estava lá na cidade da Galiléia. Sabe o que aconteceu? Ele estava lá na Galiléia, andando com a multidão. E o que aconteceu? Vieram homens e trouxeram um moço. Só que esse moço, ele não podia encher, ele não podia ouvir. Ele não conseguia ouvir nada. E por causa disso, ele às vezes não conseguiria falar direito. Entendeu? Porque existem pessoas que elas não conseguem ouvir, mas elas conseguem falar. Mas, Ele não conseguia ouvir e não conseguia falar. E sabe o que aconteceu? Os homens criam em Deus e confiavam que Deus poderia fazer todas as coisas. Então, eles trouxeram o moço até Jesus. E Jesus convidou o moço para se afastar um pouco da multidão. E eles se afastaram da multidão. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus, Ele tocou com suas mãos nos ouvidos do moço. Aqui, bem nos ouvidos do moço. Tirou um pouco de saliva. Quem é que sabe o que é saliva? É aquele líquido que é produzido na nossa boca quando a gente fala. Jesus, Ele pegou um pouco da saliva e colocou na língua do moço que não podia falar. Meu Deus, às vezes a gente acha um pouco nojento, né? Mas, Jesus, para operar milagres, Ele não queria nem saber se era nojento ou não. Ele queria fazer um milagre. Então, Ele colocou um pouco de saliva na boca do homem. E Ele clamou ao céu e disse É fatá, que quer dizer, abre-te. E imediatamente o moço começou a ouvir todos esses sons maravilhosos. Começou a ouvir tudo. E a sua língua se abriu e Ele conseguiu falar. E a partir daquele momento, Ele poderia louvar a Deus e poder falar da palavra de Deus para todas as pessoas que iria encontrar no meio do caminho. E Ele ficou muito feliz, muito maravilhado com aquilo que aconteceu. Mas, Jesus disse que era para Ele guardar esse segredo. Tá certo? Porque, Jesus, Ele veio ao mundo com o objetivo principal de salvar vidas. Então, Ele pediu para que Ele guardasse esse segredo do milagre. Para que as pessoas não fossem atrás de Jesus assim e começassem a perseguir Ele. E foi o que o homem fez. Ele ficou muito feliz, mas era para guardar o segredo. Tá certo? Mas, na nossa vida, Jesus também pode fazer milagres. Às vezes, estamos com algum problema muito difícil que a gente não pode resolver. Ou até o nosso papai e a nossa mamãe, às vezes, está com problema. Está preocupado. Às vezes, chora. Mas, a gente sabe e crê num Deus que pode fazer todas as coisas. Então, é só a gente dobrar o nosso joelho, falar com o Papai do Céu e clamar a Ele. Porque Ele pode fazer tudo. Então, que você possa guardar essa história no seu coração. Saber que Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Assim como Ele operou o milagre na vida daquele moço que não podia ouvir e não conseguia falar. E Deus fez o milagre e Ele poderia depois ouvir e falar. Você também pode chamar por Jesus, que Ele faz tudo na sua vida. Vamos orar agradecendo ao Papai do Céu por essa história maravilhosa e pedir a Ele para que Ele guarde essa palavra no nosso coração. E nunca mais a gente possa esquecer que Deus, Ele pode todas as coisas. Fecha o seu olhinho e agradeça ao Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história. Que eu possa guardar no meu coração esse milagre que o Senhor fez. E que eu possa crer e ter fé de que o Senhor pode fazer todas as coisas. Que o Senhor é poderoso para resolver todas as coisas nas nossas vidas. Fica conosco e nos dê uma semana abençoada. Até a outra semana para que a gente possa aprender mais uma história da Tua Palavra. Fica conosco. Amém! Até a próxima semana. Não esquece que na próxima semana a gente vai aprender a lição de número 10. Tchau! Fiquem com Deus! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.